O Internacional ficou no empate contra a equipe do Atlético Parnaense fora de casa, mas teve resultados positivos paralelos na tabela do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Mano Menezes avaliou o desempenho da equipe, falou sobre a estratégia e também sobre as oportunidades que o Inter teve de inclusive vencer o jogo e quem sabe sair com a liderança do Campeonato de Curitiba. Agora, reforços voltarão a equipe já para o meio de semana contra o São Paulo e Mano Menezes também falou sobre eles. Falando em reforços, Dário Benedetto voltou a jogar pelo Boca Juniors em uma noite inacreditável para o argentino. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 16 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu ao longo deste sábado no Internacional, no Noticiário Colorado, que teve, é claro, o empate fora de casa contra a equipe do Atlético Parnaense. O Inter ficou no 0x0 na Arena da Baixada, mas fez um bom jogo. Poderia ter vencido o time da casa, que é um dos grandes times desse Campeonato Brasileiro e vem fazendo uma das grandes campanhas desse Campeonato Brasileiro. Eu fiz o resumo da partida, vai estar aqui, você clica e assiste. Um jogo onde o Inter poderia ter ganhado. Teve uma chance do Johnny no último lance de partida, em que existe até uma polêmica, tem muita gente pedindo pênalti, eu acho que não foi, o Mano Menezes acha que foi. O Depena, na zona mista, falou que acha que não foi. É um lance discutível, mas o que importa é que o Inter teve uma boa atuação fora de casa contra o Atlético Parnaense. Após a partida, o Mano Menezes avaliou o desempenho do time. Ele disse que ficou feliz principalmente pela postura com os desfalques que o Inter teve. Eram cinco, seis desfalques, se a gente pensar no time titular ideal do Internacional. E ainda assim, o Inter está conseguindo manter uma postura. Está conseguindo manter um padrão de jogo. O Mano está conseguindo recuperar alguns jogadores. E ele está bastante satisfeito com isso e destacou, obviamente, esse desempenho bom com um time com desfalques, com um time com problemas, o que mostra essa maturidade e solidez do grupo de jogadores do Internacional. Ficou muito satisfeito com isso o Mano Menezes. Sobre a estratégia do jogo, ele entende que deu certo. Ele queria, no segundo tempo, segurar um pouco a bola no campo ofensivo. Porque o Atlético Parnaense, quando conseguia ter a bola, assustava o Internacional. E aí ele colocou o Wesley Moraes e o Johnny e conseguiu reter um pouco de bola. Ele falou sobre isso na entrevista coletiva e entende que a estratégia deu certo. Ele falou também sobre a entrada do Lucas Ramos. Porque no final da partida, o Mano tira o Edenilson e coloca o Lucas Ramos. Que fez sua estreia, inclusive, com o Mano Menezes. E há bastante tempo, o Mano queria colocar o Lucas Ramos para jogar. Ele gosta bastante do futebol do Lucas Ramos. Eu já falei sobre isso aqui, como o Mano tem um cuidado especial com esse jogador. Colocou ele para jogar finalmente, nos minutos finais da partida, lá em Curitiba. E a ideia dele é colocar o Lucas Ramos para jogar e manter alguém que tivesse uma boa finalização. Porque a bola do jogo ia cair no pé de alguém. Acabou caindo no pé do Johnny, que também é um bom finalizador, na visão do Mano. Só que aí teve aquele toque do zagueiro e por pouco o gol não saiu. Se caísse no pé do Lucas Ramos, também poderia sair. E aí essa foi a ideia do Mano de colocar o Guri para estrear. Ele já atira o peso. Imagina se uma bola sobra e o Guri guarda. Ele tem qualidade para isso. Então, esse foi o pensamento do Mano Menezes ao colocar o Lucas Ramos contra o Atlético Parnaense. Ainda na coletiva do Mano, ele falou sobre os retornos que terá para o próximo meio de semana. O Inter enfrenta, na quarta-feira, o São Paulo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. E o Wanderson deve ser a grande novidade do time do Internacional. Não necessariamente para começar como titular, mas ele deverá ser relacionado e já está trabalhando para isso. O Mano deixou claro que ele já está treinando com um grupo, já está participando das atividades. Então, o jogador que deve aparecer na lista de relacionados deve, já nesta segunda-feira, na reapresentação, voltar a treinar normalmente com um grupo para poder já iniciar uma preparação para enfrentar o meu lugar. O Mano pregou cuidado também. Não vamos forçar o cara para que ele regrida nesse tratamento. É tudo que a gente não quer e não precisa. Então, o Inter vai aos poucos colocando o Wanderson. Deve deixar ele no banco de reservas contra o São Paulo. Ele entra no decorrer da partida, mas é um baita reforço que o Inter ganha para as próximas partidas, em especial para o jogo contra o São Paulo. Ele também falou sobre o retorno do Bustos e do René. Os dois já estão correndo no gramado. Não voltam para enfrentar a equipe do São Paulo, mas podem ser opções pensando nos outros compromissos. O Inter depois pega o Palmeiras. Tem o Atlético Mineiro. Tem o Melgar para as partidas da Sul-Americana. O Bustos e o René devem sim estar à disposição. Passando do empate do Inter lá em Curitiba, eu dou uma passada na tabela do Campeonato Brasileiro, porque teve um resultado que foi bom para o Internacional. A derrota do Corinthians por 3x1 para o Ceará no estádio Castelão. O Corinthians até saiu na frente com o gol do Roger Guedes. O Ceará virou para 3x1. Com este resultado, o Inter encostou e empatou em pontos com o vice-líder, que é o Corinthians. Os dois têm 29 pontos. Isso significa que o Inter está bem na tabela? Não. O Inter pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro e também pelo Fluminense. Os dois jogam nesse domingo. O Atlético Mineiro joga contra a equipe do Botafogo, fora de casa, às 6 horas da noite. E o Fluminense pega as 4 no Morumbi, a equipe do São Paulo. Se os dois vencerem, o Inter cai fora do G4. Tem que torcer para essas duas partidas, mas nesse momento o Inter é 3º barra 2º. empatado em pontos com a equipe do Corinthians, que perdeu para o Ceará. Nesse sábado, eu gravei um vídeo à tarde trazendo a palavra do Paulo Autuori. Paulo Autuori atendeu a imprensa no hotel do Internacional. E fazia tempo que ele não dava entrevista, desde a sua apresentação. E ele falou sobre alguns pontos importantes, em especial sobre a situação do Moisés, que tem a proposta do CSKA Moscou da Rússia. jogou contra o Atlético Parnaense, jogou bem e tudo mais. Mas o Autuori falou sobre o Moisés e falou um pouco também sobre os bastidores da busca do Inter por jogadores no mercado de transferências. Clica aqui também para assistir esse vídeo, porque o Paulo Autuori é uma voz importante nas decisões do Departamento de Futebol do Internacional. E não é sempre que a gente vai ter a voz dele. Então, um resumo importante do que ele falou. Sobre Moisés, amanhã eu devo publicar um vídeo trazendo mais informações sobre a proposta do CSKA Moscou da Rússia por ele. Tudo indica que, de fato, Moisés estará de malas prontas indo para a Rússia. E eu vou trazer mais detalhes ao longo desse domingo. Fechado? Mas eu quero fechar com vocês falando sobre o assunto Tatambe, que é uma coisa inacreditável. A gente fala do interesse do Internacional pelo Benedetto do Boca Juniors. Um interesse que existe. O Inter tentou conversas. O Benedetto foi relacionado para o jogo contra o Itagéres, mostrando que entre ele e a direção está tudo bem. E, por enquanto, ele vai seguir jogando lá. Só que aí na primeira bola do jogo, praticamente, tem um toque de mão pênalti. Depois de tudo que o Benedetto passou na partida contra o Corinthians. O Benedetto havia dito na imprensa local que tinha conversado com o Riquelmo que pênalti ele ia bater. Ia seguir batendo. Quem bateu o pênalti? Benedetto. E o Benedetto errou. Bateu o pênalti no travessão. E aí, pesou para cima dele, de novo. A torcida aplaudiu, tá? A torcida na bomboneira aplaudiu o Benedetto e tem tido essa postura com o jogador e ele tem uma idolatria por lá. No segundo tempo, teve um outro pênalti. Sofrido pelo Benedetto. Só que nesse pênalti, o Benedetto tomou um pisão no tornozelo. E aí ele alegou que não estava se sentindo confiante para bater por causa da dor no tornozelo do lance. Saiu de campo na hora. O Marco Rorro bateu, fez o gol, deu a vitória para o Boca Juniors. E o Benedetto saiu de lá aplaudido. Então, a gente está acompanhando aqui tudo sobre o Benedetto. Ontem eu falei sobre a partida que seria importante para saber qual que seria o futuro do Benedetto no Boca Juniors. Aconteceu muita coisa nesse sábado, mas a princípio ele fica lá. O Benedetto saiu muito feliz. As pessoas respaldaram o Benedetto do Boca Juniors pela vitória. Ele saiu feliz pela vitória, é claro, né? Torcedor da bomboneira aplaudiu o Benedetto no fim do jogo. E, por enquanto, não há um movimento mais contundente para a saída do jogador do Boca Juniors. Essa possibilidade, ela deu uma arrefecida. De qualquer maneira, o Inter segue no mercado procurando um centroavante. Acredito que não deverá ser o Benedetto, tá? Para fechar, vamos falar de KTO. Vamos dar uma jogadinha, né? Vamos dar uma jogadinha na KTO porque tem jogos nesse campeonato brasileiro que interessam ao Inter. Por exemplo, São Paulo e Fluminense. Vitória do São Paulo está pagando 2,16. Empate, 3,1. Vitória do Flu, 3,75. Joga no São Paulo para manter o Inter do G4. Tem também Botafogo e Atlético Mineiro. Deixa eu pegar aqui o Botafogo versus Atlético Mineiro. Odde do Botafogo, 4,5. Odde do empate, 3,4. Odde do Atlético Mineiro, 1,88. Aqui é mais complicado, né? Mas o Inter tem que torcer para o Botafogo. Joga no Botafogo também. Te registra, coloca o cupom ADupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!